Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Halftown's Heroes of Warcraft. Hoje eu fiz a taverna do xadrez, só que ao gravar não verifiquei se tava saindo o som ou não do microfone e agora eu tenho que... Bem, vai ficar sem som, mas eu tive duas derrotas e uma vitória, então tirei também umas cartas, eu vou deixar esse aviso no começo e tal pra que vocês saibam, né? Eu gravei tudo, só que aí deu ruim na gravação. Não, talvez fosse burrice a minha que não tenha ativado direito o microfone e não... Não verifiquei a situação do microfone antes de gravar, né? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo e nos vemos no próximo episódio. Eu vou ficar aí com o vídeo até a minha vitória, então, né? Tchau! Hehehe. 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 Vamos lá. A minha na casa é 5. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.